Olha só, um globo que flutua magneticamente. Será que ele realmente funciona? Vamos testar. Vamos testar para ver se funciona. Então vamos lá. Vamos primeiro aqui abrir a embalagem. Olha só, abrindo aqui a embalagem. Ele vem nessa embalagem aqui, ó. Aqui na lateral já dá para ver a imagem do nosso globo flutuante magneticamente. Aqui vem mostrando as cores que ele possui e a cor que veio pela foto aqui é preto, né? Será que é preto ou será que é azul? Vamos lá. Vamos abrir aqui a embalagem. Abrindo aqui a embalagem, na parte interna, o que é que nós temos? Aqui vem um papelzinho aqui. Levitação globo com levitação magnética. Aqui dentro vem trazendo algumas instruções, ó, de como vamos ligar ele. Nós vamos colocar ele na parte de cima. Tem uma pecinha que a gente coloca e depois solta. Muito bem. Tem uma tomadazinha para ligar ele. Vamos lá. Na parte interna aqui, está vindo aqui esse selo. Vamos aqui abrir essa embalagem. Aqui já dá para ver o nosso globo. Olha só. Ele é realmente azul, ó. Bonitão ele, hein? Bonitão. Dá para ver aqui alguns países e o Brasil está na onde. Bom, daqui a pouco a gente vai achar o Brasil. Ah, está aqui. Achamos o Brasil. Vamos ver aqui com a fonte de... Ah, sim. 110,240 volts. Muito bem. Aí temos aquele suporte, aquele que a gente coloca para ele poder ficar levitando. E aqui dentro temos a outra parte. A caixa parece que não tem mais nada. Só isso mesmo. Colocamos na tomada, ó. E uma luz já se acendeu ali. Olha como é bonitão. Agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui esse suporte aqui na parte de cima. E aí a gente coloca o ímã aqui. O nosso globo, né? Coloca ele aqui. Aí nós vamos colocar aqui e tirar bem devagarinho. Opa, parece que ele já ficou. Olha só. Esse aí é o nosso globo flutuante. Olha só, galera. Ele está flutuando mesmo, ó. Está funcionando, ó. Está flutuando. E a luz lá atrás, uma luz muito bonita. Vamos dar um giro aqui e mostrar o nosso globo flutuante. Olha só, galera. Que maravilha. Eu vou deixar o link do produto aqui na descrição. Juntamente com o link de outros produtos que você vai ficar realmente maravilhado com estes. Belezinha? Um abração e até o nosso próximo vídeo.